Música Aí, agora é a nossa última volta do carrossel, mais assim, complicado. Depois melhor. Então, em relação à existência, cada graha desempenha uma função. Então, Surya representa a nossa essência maior, nosso Atma, a nossa alma. Ele representa aquela pedaço da gente que nunca morre. É quem reencarna, é o princípio por trás da reencarnação. Ele é, por exemplo, o princípio do fogo, não é exatamente a fogueira. Chandra representa a nossa mente sensorial. Ele representa como a gente se relaciona com o universo. Então, por exemplo, se você tem um Surya muito forte no teu mapa, você tem uma conexão com a tua alma muito forte, e você pode estar passando pelo orgulho que for que você mantém o teu caminho à vista. Se o teu Surya está muito fraco, todo mundo pode estar te dizendo o caminho é por aqui, que você não consegue enxergar ele. Ok? Chandra é a nossa capacidade de enxergar o caminho, não no sentido do conceito do caminho, mas no sentido de não tropeçar no caminho. Ok? É a nossa capacidade do tipo, o caminho é por ali, então o quanto com talento, o quanto destreza você anda aquele caminho. Ok? É a nossa... O Surya é do tipo assim, a gente tem que ir para lá. O Chandra é como você vai navegando. Ok? É como você vai lidando com o leme. Certo? Depois disso, a gente tem Kudya. Kudya é a nossa coragem, é a nossa força, é a nossa capacidade de manter o nosso caráter, mesmo que o bicho pegue. Então, o Kudya não é só do tipo assim, ah, tem que subir a montanha, vou subir a montanha. É o quanto a gente consegue manter esse subido da montanha com integridade, sem ter que puxar o pé do outro para ganhar o campeonato. Ok? Então, por mais que Kudya seja um astro tamásico, ou seja, ele está sempre relacionado a um propósito, ele também tem um aspecto de ser um Yogi. As coisas vão começando a ficar com colorações onde não é só preto e branco. Isso significa que o Kudya, quando ele está muito forte no mapa de uma pessoa, ele consegue fazer o esforço de disciplina que é necessário para alcançar os objetivos que ele quer. Quando o Kudya é forte no mapa, ele consegue fazer os esforços necessários de disciplina para alcançar o que ele quer. Quando o Kudya não é forte no mapa, bem posicionado, ele não consegue fazer os esforços, manter a disciplina que é necessária para alcançar o lugar que ele quer. Por isso que os esportistas, no geral, têm um Kudya muito forte. Não porque eles têm um músculo muito forte em si, mas porque eles têm a disciplina de treinar o quanto que eles precisam. Então, o Kudya é essa nossa capacidade de manter a nossa força de vontade quando está chovendo, você mesmo lá, vamos lá, tem que acordar, tem que sair da cama, etc. Então, ele representa o nosso valor, ele representa a nossa temperança, que é a palavra em português mais próxima para isso. O Kudya é o Marte. Sempre pergunto aí quando vocês... Temperança é quanto... Não, é o quanto você consegue levar a porrada do martelo e virar a espada depois. É o quanto você consegue ser forjado. Como é que é a tua capacidade de enfrentar situações de estresse para alcançar um propósito. Ok? Então, o Buda, Mercúrio, é a nossa capacidade de comunicação. Então, se você tem problemas de comunicação, seja consigo mesmo, seja com outro, o mantra para Buda é muito bom. Você pode ter problemas de comunicação externos com outra pessoa, da pessoa não te entender. Você pode ter problemas externos com outra pessoa, de você não entender outra pessoa. Mas você pode ter problemas de comunicação consigo mesmo, de não entender você mesmo. Isso também acontece. Isso é muito frequente. Ok? E nesse sentido, o mantra de Buda também é muito bom. porque você consegue se enxergar um pouco melhor. Ok? Ter algum grau de distanciamento que vai permitir você ter algum grau de discriminação sobre você mesmo. O... Então, nesse sentido, ele é a nossa capacidade de comunicação e discriminação. No bom sentido da palavra. Guru é a nossa capacidade de Ananda. Ah, Ananda. Que é de ser contentado. Entre aspas, feliz. Ok? É ter contentamento com a sua própria vida. Certo? Isso não significa necessariamente você morar numa favela ou em Beverly Hills. É o quanto você consegue viver a vida de uma maneira que você sente que Deus e você, o Divino e você são parceiros. Esse é Guru. Então, Surya te dá o caminho. Chandra te dá o caminhar. Guru te dá o... Ele te dá a capacidade do Don't Worry Be Happy. Mesmo se está chovendo cântaros em cima de você. Ok? A Shukra, Vênus, te dá a capacidade de ter potência. Viria. Que é a capacidade de você fazer muito esforço e não adoecer. Você tem uma capacidade de mover montanhas. Não porque você tenha força no sentido de mover montanhas no sentido de vontade, etc. Mas porque teu corpo aguenta o tranco. Então, conforme a gente vai ficando com mais idade, a gente naturalmente vai perdendo o vírio. Ok? Então, Shukra, necessariamente, ele é a capacidade do nosso corpo a resistir a estresse e não ficar doente. É o quanto de fibra a gente tem. Ok? E Shani é o graha que é responsável por a gente sentir vazio, a gente sentir dor, a gente sentir descontentamento. Nem sempre dor e descontentamento e vazio são ruins. Às vezes, isso te leva a tomar alguma ação. Mas, na vida, nem tudo é um mar de rosas. Ok? E a parte do espinho. tira o seu sorriso do caminho conhece essa música? Que eu quero passar com a minha dor. Hoje, pra você, eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Nesse sentido, o Shani é o espinho. Na vida, até a rosa tem um espinho. Ok? E a gente precisa aprender a lidar com esse espinho da vida que traz a gente pra um mundo denso. Se você não cuidar disso daqui, isso vai cair na tua cabeça. Ok? Não adianta você só meditar, etc. e tal. Se você não tiver um pouco de concretude na tua vida, você muitas vezes vai ter o caminho, vai ter o caminhar, vai ter o sorriso no rosto, etc. e tal. Só que, no meio do caminho não tem uma ponte e você não tem como cruzar. Ok? Certo? Então, todos esses aspectos são aspectos importantes da nossa existência. Esse é como cada um dos Grahas se manifesta na nossa existência. Ok? Rahu representa a nossa capacidade de apego à existência e Keto representa a nossa capacidade de desapego da existência. Ok? da existência não no sentido dessa vida, mas da existência do processo da vida que é a ideia do Yoga, que é transcender o ciclo de renascimentos. Se eu desejo isso, então eu vou acabar tendo que reencarnar porque eu desejei aquilo, etc. e tal. Todo mundo vivo até aqui? A boa notícia é que a gente está terminando as voltas no carrossel. Agora a gente vai começar a pensar de uma forma mais tabela, que é como a gente no ocidente costuma pensar. porém, a gente até aqui deu uma introdução a esses aspectos e a gente já falou Surya, Chandra, Kudya, Buda, Brihaspati, Nankerazuguru, Neshukra, Shani, Raho, Keto, algumas vezes essas palavras já estão se transformando em palavras mais como é que se diz? Comuns. Ok? Então, agora a gente vai começar em pensar na forma de tabela. Ok? Pode, se você tiver no teu caderno, pode desenhar um tabelão assim, com nove, como é que era o nome desse jogo? Stop. Não sei se vocês jogaram stop. Como é que vocês chamavam isso? Stop. Então, faz um stop aí, nove barras, ok? Porque essa informação agora, ela é uma informação mais tabelável. Certo? Certo?